Ai, ai, troca o beat, ZX Foi por as grupinhas no meu pé Sinto essa beat safada que eu sei quem tu quer Ela já fica molhada, só te olhar pra minha pé Olha o beat do pé Que afasta suas amigas, que é tudo infiel Forou a lupa com mel Joga rapida, essa beat me leva pro céu Ela joga na sua rola, me leva pro céu Senta na bigabit e faze seu papel Ela joga na bunda, me leva pro céu Eu ai te briga só pra te cegar Fora magia ela faz com a bunda Então joga essa bunda, joga ela pro ar Joga ela pro ar Joga ela pro ar Joga ela pro ar Tu sabe das gota que eu Sou safado madrinha Esse demônio eu vou botar nas tuas amiguinha Romance é o caralho, me rende pra putaria Senta em mim caburando a essência de melancia Olha o beat do pé Eu não sou bobo, tuas amigas é tudo infiel Plante com gosto de mel Olha o vininho de kank que deixo no céu Ei, ei, ei Olha o vininho de kank que deixo no céu Escoço mais do lado que pra me fechar com a tropa da hell Olha o vininho de kank que deixo no céu Joga ela pro ar Joga ela pro ar Sem se que mandou avisar Joga ela pro ar Que os menino vai te botar Vou nas grupas no meu pé Sinto essa pizza safada que eu sei quem tu quer Ela já fica molhada só de olhar pra minha pele Ele pediu te dar bem Que afasta seus amigas que é tudo infiel Fora magia com mel Joga ela pro ar Joga ela pro ar